Existem muitas famílias poderosas no mundo, cada uma com a sua própria influência e impacto na sociedade. Algumas das mais conhecidas incluem os Rockefeller, os Rothschild e os Morgan. Presente nas mais diversas teorias da conspiração, estas famílias possuem investimentos em empresas e indústrias, incluindo petróleo, bancos, mídia e tecnologia. Elas também possuem grande influência política e econômica onde vivem e ao redor do mundo. A natureza de seus negócios e decisões têm um impacto significativo na sociedade e seu patrimônio líquido é considerado como um fator importante na determinação de suas posições de poder. Hoje você vai conhecer as 10 famílias mais poderosas do mundo e como as suas decisões interferem na vida de todos, inclusive na sua. Mas antes de conhecê-las, peço que deixe o seu like e se inscreva para receber a notificação de todas as vezes que tiver um conteúdo novo por aqui. Vamos lá? Então bora para mais um vídeo aqui no Sociedade Analítica. 10º Lugar Família Oppenheimer A família Oppenheimer é conhecida por ser uma das mais ricas e poderosas da África do Sul, devido a sua propriedade, uma das maiores mineradoras de diamantes do mundo. A família também é conhecida por sua relação com o antigo regime do Apartheid na África do Sul, o que levou a críticas e polêmicas sobre o seu enriquecimento às custas da opressão das minorias étnicas no país. Além disso, o enriquecimento da família Oppenheimer tem sido criticado por seus impactos negativos na comunidade local e no meio ambiente. A empresa foi fundada pelo avô de Nick Oppenheimer, o atual presidente do Conselho da De Beers. A mineração é conhecida por causa dos danos ambientais significativos, incluindo erosão do solo, poluição da água e a destruição de habitats naturais. Além disso, a mineração tem sido associada a violações dos direitos humanos, incluindo o despejo de comunidades locais, de suas terras e a exploração de trabalhadores. Embora a família Oppenheimer tenha se esforçado para melhorar a sua imagem pública e se distanciar do Apartheid, ela ainda enfrenta críticas por sua riqueza e poder e por sua relação com o governo e as atividades da De Beers. 9º lugar Família Rupert Esta família não pode ser ignorada por quaisquer meios e não estamos falando desta família aqui. Mas sim da família dona de várias marcas de luxo, como a do Tabaco Dunhill, Mont Blanc, Cartier e sob o banner Richmond. Os Rupert também possuem ações em negócios do segmento de vinho, com os poderosos Hot Shield. Além disso, a família tem controlado um grupo de investimentos conhecido como Hangryu. O negócio de vinho e conhaque tem sido a marca registrada da família, já que ela controla 1 quinto do mercado de vinho e 80% das vendas agregadas de conhaque na África do Sul. Eles também controlam uma cadeia de hospitais privados. 8º lugar Família Rockefeller A família costumava dominar o negócio de petróleo ao longo do século 19, antes que a lei anti-Trust tivesse quebrado o monopólio deles neste comércio. A família ainda detém o poder na forma do JP Morgan Chase, uma instituição financeira bem conhecida. A família Rockefeller é considerada uma das mais ricas e poderosas do mundo, com uma fortuna estimada em bilhões de dólares. O patriarca da família, John D. Rockefeller, fundou a Standard Oil Company, que se tornou uma das empresas de petróleo mais poderosas da história. A família é conhecida por filantropia e doações para causas como a educação, saúde e meio ambiente. O filho de Don D. Rockefeller, John D. Rockefeller Jr., foi responsável por construir a famosa Rockefeller Center em Nova York. A família possui uma grande propriedade chamada Pocantico Hills, que é usada como um centro de articultura e possui uma grande coleção de obras de arte. A família Rockefeller também é conhecida por sua atividade política e influência em questões de política internacional. A família é frequentemente associada a teorias da conspiração, incluindo a acusação de que eles controlam os meios de comunicação e a economia mundial. A família Rockefeller tem uma longa história de suporte à educação e tem fundado várias instituições de ensino, incluindo a Universidade Rockefeller e o Rockefeller Instituto for Magical Research. A família é conhecida por seu estilo de vida luxuoso e tem possuído várias propriedades em todo o mundo, incluindo palácios e ilhas privadas. A família Rockefeller é uma das mais antigas e tradicionais dos Estados Unidos e tem uma presença significativa no mundo dos negócios, arte, educação e filantropia até os dias de hoje. Sétimo lugar, Família Arnault Bernard Arnault Bernard Arnault é considerado entre as figuras mais poderosas na França e possui a LVMH. Ele, com seus dois filhos, Antonier e Delphine, possui 60 marcas de luxo, a incluir a Fendi, Sephora, Bugari, Louis Vuitton e Dom Perignon. Ele ainda, atualmente, ocupa o décimo terceiro lugar entre as pessoas mais ricas do mundo, segundo a revista Forbes. Em 2018, Bernard Arnault, dono da LVMH, se tornou a pessoa mais rica da Europa e a terceira pessoa mais rica do mundo. Isso levantou questões sobre a distribuição desigual de riqueza e a herança passada para sua família. Neste mesmo ano, trabalhadores da Louis Vuitton, marca de luxo pertencente à LVMH, protestaram contra as condições de trabalho e os salários baixos. Isso gerou críticas à Família Arnault e à LVM por sua gestão dos negócios. Já em 2019, a Família Arnault foi criticada por investir em imóveis luxuosos em Paris, incluindo a compra de um edifício histórico no centro da cidade, onde gerou preocupações sobre a gentrificação e o aumento dos preços dos imóveis na cidade. Esta família tem uma longa história de envolvimento político e filantrópico, mas algumas de suas decisões e ações são bem controversas. Por exemplo, em 2019, a LVM doou uma grande quantia para a campanha presidencial de Emmanuel Macron, mas também foi criticada por sua postura sobre o aquecimento global. Família Koch A família Koch atualmente é a segunda família mais rica dos Estados Unidos, com um patrimônio líquido de 86 bilhões de dólares. As indústrias Koch representam a segunda maior família dona de negócios com vendas anuais de mais de 100 bilhões de dólares. Financiamento de campanhas políticas conservadoras, impacto ambiental, violações de segurança, influência na política externa. As indústrias Koch têm sido criticadas nas mídias apoiadoras da esquerda progressista radical, por condições de trabalho inseguras e a exploração de trabalhadores em suas fábricas. Isso inclui acusações de discriminação, de raça, gênero, mas o fato é que essa família gera uma grande quantidade de empregos, impactando significativamente de forma positiva a economia dos Estados Unidos e do mundo. Carlos Slim Relu e sua família Eles são donos de multinacionais como Americano View, Grupo Carso, Grupo Financiero e Bursa. Carlos Slim Relu assegura o segundo lugar entre as pessoas mais ricas do mundo, com um patrimônio líquido de 77,2 bilhões de dólares. Com base nos recursos que ele tem e o alcance de seus negócios de telecomunicações, Elu e seus filhos podem controlar qualquer um. Acusações de monopolização, condições precárias de trabalho, evasão de divisa, investimentos controversos, desigualdade econômica, Carlos Slim Relu e sua família são frequentemente criticados por acumularem uma fortuna desproporcional em comparação com a população mexicana e enfrentam problemas econômicos e sociais significativos. Participação em empresas de mídia, relações com o governo, controvérsias ambientais, A família Slim é criticada por não ser transparente sobre as suas atividades econômicas e por não divulgar informações financeiras detalhadas. Família Gates Há várias polêmicas envolvendo a família Gates. Uma delas é a acusação de que a fundação Bill e Melinda Gates, que eles criaram para ajudar a combater doenças, promover a educação em todo o mundo, tem influência excessiva sobre as políticas de saúde pública e as decisões de investimento em pesquisa. Além disso, a Microsoft, a empresa cofundada por Bill Gates, foi alvo de investigações antitrust e acusações de práticas comerciais desleais. Recentemente, Melinda Gates anunciou o fim do casamento com Bill Gates, causando surpresa e especulações sobre os motivos do rompimento. Outra polêmica é a questão da propriedade de terras e investimentos imobiliários da família Gates. Eles possuem grandes extensões de terra e propriedades em vários países, o que tem sido criticado por alguns como hipocrisia, já que a fundação Bill e Melinda Gates se dedica a combater a pobreza e a desigualdade. Além disso, a família tem sido criticada por seus investimentos em empresas e indústrias que são vistas como prejudiciais ao meio ambiente. Bill Gates, como empreendedor da saúde global, onde ele é visto como tendo uma influência exagerada sobre as políticas de saúde pública e as decisões de investimento em pesquisa, Em geral, a família Gates é vista como um exemplo de caridade, mas também controversa, devido a sua riqueza e influência excessiva, onde as suas relações comerciais e investimentos possuem conflitos de interesses frente a esforços de caridade e filantropia. Chegamos ao top 3 famílias mais poderosas do mundo. Mas eu gostaria de saber, já deixou o seu like no vídeo? Isso é muito importante para o engajamento do canal, então se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. E agora, vamos lá ao top 3 famílias mais poderosas do mundo. Família Bush Ninguém pode negar a influência que esta família tem na política dos Estados Unidos. Eles têm todas as razões para fazer as pessoas acreditarem que tem sido a família mais poderosa da América. Por quase 60 anos, com dois presidentes, dois senadores e governadores, suas decisões fizeram mudanças históricas no mundo. Guerra ao Iraque Desastre do Katrina Escândalo das escutas telefônicas Crise financeira de 2008 Mudança nas políticas de imigração Políticas ambientais Relações com outros países Durante a administração de Bush, as relações dos Estados Unidos com outros países Foram abaladas, devido a invasão do Iraque e as políticas restritivas de imigração e isso causou tensões com países europeus e países latino-americanos, bem como com a organização das Nações Unidas, a ONU. Independente disso, a família Bush vem influenciando os Estados Unidos e o mundo através de suas políticas há muito tempo, sem falar dos bilhões de dólares que essa família vem acumulando ao longo dos anos. Família Walton O negócio da família Walmart é considerado como o maior do mundo, com mais de 400 bilhões de dólares de receitas anuais. A família tem um patrimônio líquido combinado de 144 bilhões de dólares. A riqueza e recurso que esta família tem pode fazer qualquer um se render. Alguns argumentam que o Walmart não paga salários justos e oferecem poucas oportunidades de crescimento para os seus funcionários, enquanto outros argumentam que a empresa oferece empregos acessíveis e é extremamente importante para a economia dos Estados Unidos. A família Walton também é alvo de críticas por sua riqueza extrema. A família tem sido acusada de evasão fiscal e de usar a sua riqueza para influenciar a política dos Estados Unidos. A família também tem sido criticada por seu papel no financiamento de campanhas políticas e por influenciar a mídia. Além disso, tem sido acusada de usar a sua imagem para controlar a economia dos Estados Unidos e de influenciar a política para os seus próprios benefícios. Família Rothschild Por séculos, esta família tem governado o mundo com um poder e influência. A família ainda é conhecida por controlar os principais bancos centrais do mundo. Acusações de controle financeiro global Acusações de corrupção Controversas relacionadas ao Estado de Israel Conflitos de interesse Acusações de exploração financeira Controversas relacionadas à propriedade de terra Acusações de manipulação de mercado Enfim, existem muitas teorias da conspiração Que acusam a família Rothschild De ser responsável por eventos históricos importantes Como a Revolução Francesa E a Primeira Guerra Mundial E de manter segredos Sobre a verdadeira história da humanidade Acredita-se também Que os Rothschild Tem ligações com a organização secreta Chamada o Anon As famílias mais poderosas do mundo Frequentemente estão envolvidas em polêmicas Devido a sua riqueza e influência Alguma dessas polêmicas Incluem a acusação de evasão fiscal A exploração de trabalhadores A acúmulo de terras E influência política indevida E a manutenção de monopólios e oligopólios Essas famílias fazem parte de um seleto grupo Conhecido como metacapitalistas E são criticados por promoverem Uma visão de mundo baseada no lucro E no crescimento econômico Acima de tudo O que gera um enorme contrassenso Pois a maioria dessas famílias Apoiam o socialismo Mas isso é um tema para um outro vídeo Por que esses milionários Apoiam tanto o socialismo Um sistema que já provou ser ineficaz E que inclusive gera muita pobreza Enfim Gostou do vídeo de hoje? Deixe aqui nos comentários Que eu responderei a todos pelo carinho Ah, não esqueça de me dar uma moral Se inscrevendo no nosso canal Por este vídeo é isso Desde já agradeço a todos Que ficaram comigo até aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo